O que mais te marca com ele? Aquele negócio com o Valide estava na parada, meu irmão. Eu tenho cenas do Cássio que tem algumas bem engraçadas. O Cássio era o seguinte, o cara era bruto. Bruto, Floresta. Bruto é a palavra certa. Engraçado, bruto. Ele tinha, com mais sentimento que ele tinha, ele era um cara tão bruto, tão honesto, que ele falava tudo na frente. Isso é uma verdade. Tinha um amigo nosso, que acha grossa, está pesado. Não vou falar quem é exatamente, mas quem sabe de lá sabe o que é. Foi treinar. E treinando, sem cueca, a calça do cara rasgou. Infelizmente, cara, tinha lá, cara, um dos caras, o Paulo Mamão, levou a namorada linda lá para cima. Isso era coisa que nem mexava, né? Não mexava a mulher entrar lá no 300.000, porque a porrada comia, falava, merda. E o Paulo Mamão levou a namorada dele lá para cima, sentando no banco lá no curso. Aquela cena, o cara com a calça rasgada, passando a guarda do outro, com a bunda para cima e tudo aparecendo. Entra o castle. Entra o castle, cara, e vem aquela cena. E o castle, em vez de amenizar já, a menina lá botando, abaixando a cabeça, completamente consternada, envergonhada, sentada ali no banco. Aí o castle entra na porta, vê aquela cena assim. Ô, fulaninho! O que é isso aí, rapaz? O saco de fora, rapaz! Olha a menina aqui! Botou a menina. A menina não sabia onde se meter, cara. Quase que pulou da janela. Foi uma coisa assim, absurda. E o Paulo Mamã, o que ele fazia nessa hora? E o outro lá, cara, que era, porra, um louco, o Fernando, sem cueca, calça toda rasgada, tudo aparecendo. E o castle, o approach do cara, foi o cara mais... De novo, o cara mais rude, mas bruto, bruto o bicho, cara. Tem tanta coisa assim, engraçada, que eu te falo aqui. Mas é difícil. Peço que é um sentimento assim, meu irmão. fenomenal. Só quem já viveu com o cara consegue entender o que é, entendeu? É difícil de explicar. Não tem uma coisa assim, elevada. Ele é um ser humano especial. Era um cara especial. Ser humano, entendeu? Com erros, acertos, com tudo que ele viveu nessa vida dele. Meu irmão, vou te falar. Ele foi fora de sério. O cara sempre foi um cara fora de sério. Entendeu? De verdade. É verdade. O cara sempre foi um cara social. É só graças. Bom, vamos lá. O cara sempre foi um cara coffee.